Aqui na Natura, a gente não tem só produtos digitais, de serviços digitais, da inovação digital, mas a gente também tem produtos cosméticos mesmo, onde a gente tem ali prazos inerentes ao próprio desenvolvimento daquele produto, seja protótipo para desenvolver uma embalagem, pensa um shampoo, um creme, quanto o prazo também de capturar até o insumo. São insumos que a gente tem que trafegar. Muitas vezes a gente tem que comunicar isso antes, porque tem que sair na revista, revista impressa. A gente tem vários canais, a Natura é multicanal, mas um deles é a revista. Então a gente anuncia antes e tem esse prazo aí para entregar esses nossos produtos. Como tratar esse conceito? E um dos grandes desafios que a gente tem hoje é como estruturar, como pensar neste MVP, sabendo que os nossos processos têm esses prazos como restrição. A gente tem vários prazos aí de restrição. Então a minha pergunta é nesse sentido. Como tratar o tema da Inception e do MVP neste contexto? Dado as restrições. Tá, eu vou... Tem um exemplo muito prático, não posso falar o nome da empresa, mas era uma empresa que tinha uma mescla de produto digital com produto físico. E a empresa estava alinhando um grupo de pessoas sobre o que seria o MVP. O MVP, no caso, não é só um cupcake. É o MVP para validar a hipótese do negócio que aquilo, aquela combinação do digital com o físico ia alcançar o resultado esperado. Eles querem gastar o menos de esforço possível para ter essa validação. O que a gente fez? Eu tinha o mesmo contexto, tá? Uma pergunta parecida com a sua. A gente tem um monte de restrição, não sei se vale a pena fazer uma Inception. Aí eu falei, não, peraí, mas a gente tem que alinhar um grupo de pessoas sobre algo. Então, sim, tem um workshop altamente colaborativo para buscar o alinhamento. E vocês querem buscar o alinhamento gastando o menor esforço possível para validar esse próprio negócio? A resposta foi sim. E eu falei, não, então é uma Inception. A única coisa que eu vou fazer, eu não vou começar olhando pelas restrições. Então, eu executei uma Inception. Quando chega no momento do sequenciador, que eram várias features, funcionalidades que a gente vai botar numa sequência que faz sentido para a estratégia da empresa, nesse meu caso, era uma sequência de coisas, algumas eram digitais, algumas físicas, talvez seja a maioria de coisas físicas, embalagem, pesquisa, seja o que for, tem uma ordem lógica no sequenciador. E você tem que pensar na ordem lógica no sequenciador até o momento que você tem o mínimo viável para validar esse negócio. Então, ali, quando você fala, opa, até esse momento aqui do sequenciador, aqui eu tenho meu MVP. Nesse momento, você coloca do lado do sequenciador como se fosse uma linha do tempo com todas as restrições. E na restrição, você vai conseguir mapear, opa, peraí, essa restrição significa que ou esse sequenciador vem mais para baixo, ou não tem problema, porque a gente termina esse mínimo necessário antes da restrição chegar. Para a nossa surpresa, como a gente trabalhou com o conceito de MVP, muitas coisas naquela empresa, a gente terminava antes de chegar à restrição, então não tinha problema. Aí, depois de fazer esse sequenciador e ficar visível a ordem das funcionalidades, lado a lado das restrições, a gente foi fazer o Canvas MVP. E aí a gente detalhou qual é a proposta desse MVP, que a gente está validando, em que segmento a gente vai começar. Foi muito interessante, porque uma das restrições era se a gente entregasse para todos os mercados da empresa. Só que aí, como era um MVP, a gente foi para o mercado mais controlado, que eliminava essa restrição. Então, a combinação de ver isso no sequenciador com o Canvas MVP foi muito efetiva e gerou muito alinhamento. Essa empresa, eram muitas áreas que tinha, quando você botava digital e não digital junto, era muita gente naquela inception que precisava alinhar. E acabou sendo muito efetivo, tá? Eu sei que o método do Inception veio muito à minha influência de produto digital, mas ele funciona para não digital também. E o maior desafio da Inception não é nem o produto em si, é você conseguir facilitar um workshop colaborativo para muitas pessoas. Porque em empresas grandes, a gente está falando que, às vezes, tem 20, 30 pessoas que precisam celerar, sim, sobre a estratégia do produto, que é um produto grande, complexo. E aí E aí